Menina do céu, olha só que babado, confusão, gritaria e que corpo é esse? Com 55 anos, o ex-jogador Romário apareceu e movimentou as redes sociais com esse corpaço. Olha, 55 anos. Ele com esse corpo, a cara da riqueza, ele botou, cheguei, esquece. Pois é, bem atleta, né? Coisa bem de jogador. Ele postou aí sem camisa durante esse treino na academia lá no Rio de Janeiro. E ele surgiu, meu amor, sorridente e disparou essa legenda que a gente acabou de falar aqui. Que babado é esse, né?